A deficiência na iluminação pública tem prejudicado moradores de Ubajara, na Serra da Ibiapaba. Além de comprometer várias atividades, a escuridão favorece a ação de criminosos e tem deixado muita gente com medo de sair de casa. A deficiência na iluminação pública começa por esta praça no Monte Castelo e se espalha por vários outros bairros de Ubajara. Quando as luminárias não estão 100% apagadas, as luzes apresentam falhas e também necessitam reparo. Na governador César Kaus, que leva ao Parque Nacional, não é diferente. Um horário desse, antigamente o pessoal estava cheio de gente aqui. Aí, pela escuridão, até pela pista, a estrada aqui também está difícil. Em algumas ruas de Ubajara, a escuridão é tanta que as pessoas sequer enxergam umas às outras. Você aí está me vendo? Pois é. E nessa rua aqui, ainda existe uma mata fechada, que facilita ainda mais a prática de crimes. Ninguém sabe o que tem dentro da mata. Né? Precisa ter a rua toda iluminada. Falta uma lâmpada, tem que botar. A conta de energia na casa de Regildo poderia ser menor, mas ele teve de fazer adaptações para minimizar a escuridão. Eu já consegui o refletor, né? Coloquei aqui na frente da minha casa, né? Para passar essa noite todinha, né? Ligada aí, né? Para dar uma melhorada, né? Ronaldo paga em média 40 reais de energia elétrica. Na última conta, 4 reais e 25 centavos foram para a iluminação pública. E aí, cadê a iluminação pública? Não tem. O secretário de governo de Ubajar, Alexandre Lima, contou que as medidas para solucionar o problema já estão sendo adotadas. Houve uma licitação para a contratação da empresa que vai fazer a reposição das lâmpadas no parque de iluminação do município, tá certo? E aí, a partir do próximo mês, isso já é compromisso, inclusive, do município, irá ser feita uma reposição em média de 300 a 350 lâmpadas dentro do município.